O número de aberturas de novas empresas tem crescido aqui em Três Lagoas e o setor que mais cresceu foi a área de serviços. Fatores tecnológicos e políticas adotadas podem estar contribuindo para o crescimento. A reportagem é do Sidney Cardoso. O Lucas é o mais novo empresário de Três Lagoas. Ele abriu a própria loja de calçados, que faz parte de um grupo familiar. Aos 23 anos de idade, ele comemora por ter a própria empresa. E aí por isso eu decidi fazer administração, fui para São Paulo para isso, me formei em administração na FGV. E aí sempre o desejo foi de assumir as coisas do meu pai. E aí casou com isso o fato do grupo do meu tio estar crescendo. E aí eu chamei ele para ser meu sócio também. Eles são sócios em outras lojas do grupo, mas eu decidi criar a minha própria, a minha rede própria com o meu tio e meu pai de sócios. A loja de calçados do Lucas é uma das 8.220 novas empresas que foram criadas em 2023 em Três Lagoas. Nesse total, 102 foram no setor do comércio, 20 na indústria e 274 na área de serviços. Nesse cenário, o que se observa é que o mercado está aquecido e num forte crescimento nos últimos anos. Como avalia o diretor-presidente da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, Nivaldo da Rocha. A retomada do comércio é o grande ponto positivo no município. Haja vista que em 2021 nós tínhamos um decréscimo de menos 26% na área do comércio. E hoje nós já estamos com a ordem de crescimento de 11%. Porém, ainda assim como no restante do estado, nós temos 71% de prestação de serviços, como a maioria dos registros aqui efetuados. Essas medidas se somam a transformações implantadas da Junta Comercial nos últimos anos, que passou a ser digital e com isso reduziu o tempo de abertura de empresas, que antes demorava dias para algumas horas, além das políticas econômicas adotadas no estado. A retomada por si só garante que o município está num bom caminho, está na evolutiva e que tende para se manter para 2024.